Oh Lucas, o que aconteceu que você sumiu? Foi cagar, foi cagar, é? Pra que Ramache, pra que? Pra que Ramache, os Skype memes, essa bosta aí Já estamos duas horas aqui já Ah, você tá brincando Ai meu filho, você tá aqui meu, você tá do meu lado aqui Cadê os outros? Você tava entrando aqui no farm Vou deixar gravando aqui só essas bobagens Acho que eu vou, eu vou, eu acho que eu vou fazer a janta viu Enquanto isso Alguém sabe aí fazer comida? Não sabem né? É Pela primeira vez eu vou correr no Farm Simulator Oh, esses pneus aqui, eu acho que eles pegaram E só aumentaram, tipo, pegaram do original do jogo e aumentaram a escala né? Oh Adrian Ah, vamos correr vai Nossa, velho, olha o drift que isso aqui faz Desculpe Oh, pra onde que vai aqui? Nossa, mano Violência Eu não quero nem saber, eu vou, vou pra esse vídeo aqui, eu vou mandar Não vai adiantar o Hamashi meu, o Hamashi ele vai fazer aqui, vai conectar todo mundo no Hamashi O que é ele, cara? Ô Lucas, você me liberou pra quantas pessoas? Hã? Precisa ver quantas pessoas Você me liberou pra quantas pessoas? Você me liberou pra quantas pessoas? Você me liberou pra mais Eu não tenho nem Eu não tenho nem Eu não tenho nem Não, não, que Hamashi Você todo mundo vai ficar coletando o Hamashi? Eu não tenho Aí vai ter que sair, aí, aqui, do Skype Eu não preciso Vai ter que sair Aí todo mundo tem que baixar o Hamashi Não Travou essa porra, mano Fala galera, que que fala o Vitor Borges aqui do canal GVV Games Nós estamos aqui para um novo mapa De corrida É, a novidade aqui do Farm Simulator De corrida de Monster Trucks Quem indicou esse mapa aqui foi o Luquinha Ai Luquinha Ai Luquinha Depois de duas horas que a gente tentou aqui Entrar no server aqui e tudo mais A gente conseguiu Entendeu? Só ficou eu e o Lucas Vem só Vem só E o Adriano resolveu não entrar Bom, vai fazer quantas voltas? É, eu aceito Ah, deixa, deixa quatro Eu vou devagar porque eu não conheço aqui Também não, também tem uma vez Bora? Bora, vamo lá Caraca, mãe Isso aqui tá dando muito drift Isso aqui, mano Ah, eu vou deixar, é, eu vou ter que deixar o link Não, deixa o pack Não, deixa o pack Não, deixa separado mesmo que aí eu coloco os dois links junto Nossa, cara, isso aqui dá muito drift Olha Porra Porra Maneiro, mano Maneiro isso aqui Deixa eu conseguir dar um jump aqui O que? O que? O que? Parece que os carros também não tem? Nossa, cara Isso aqui escorrega demais Nossa, cara, isso aqui escorrega demais Então, vocês já tem o aerotruque estrolado? Precisa gravar o aerotruque Precisa gravar, só tô gravando farm, farm, farm Ah, e os inscritos ficam tipo loucos Ué, só ficar gravando farm Escutou? Tem uma relâmpago aqui, filho Ó, co, ê Escorrega muito, escorrega É! Nossa, velho Não curti esse barato não ele flui corregando Acho que tenho que firmar mais no chão Ó, esse troço tu tá contabilizando não? Não tá contando não as voltas? Tá quatro aqui Mas não Não tá contabilizando as voltas? O que que não tá contando? As voltas Você tá contando? Tá contando aqui Ai 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 Opa Nossa Voltei Mano Tô vendo mais nada agora A câmera do mouse Tá travada Ah deslike Tô vendo nada aqui Passar pra câmera de dentro Nossa Tô escorregando com o sabão Vamos Com certeza Precisa gravar Tô no loop aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer o loop aqui Vixi 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 Não dá não Tem que vir mais embrasado Caraca O maluco perdeu o maior tempo Fazer isso aqui Fiquei travado aqui Você comprou outro? Pra mim? O meu travou aqui Você tá perto de mim aqui Chega aí Relaxo né Eu tô aqui ó Tô aqui embaixo Então por que que os caras colocaram isso aí? Dá uma porrada em mim aqui Sai daqui Hein? Não tem física não? Tem Ah Valeu Mais rosa Aqui ó Vem aqui Ah não dá pra subir né Deixa eu ver Vamo lá Deixa eu ver por dentro da gabina Deve ser um pouquinho mais fácil Deve ser um pouquinho mais fácil Ele não vai dar conta não Ixi Drift da nada aqui mesmo Cara eu consigo fazer uns Bigfoot mais da hora que isso aqui E menos sabão E menos sabão Ah mas a gente tá andando aqui parece que tá andando na... Ai você pegou o trator Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá precisando de um robô de coisa pra baixo Ah agora só eu que fiquei presa Ah não Sulta aí Vixi Caramba Tá escorregando menos o trator ou não? Tá escorregando menos o trator ou não? Tá andando na mesma velocidade do... Tá andando na mesma velocidade do... Do original Tá andando na mesma velocidade do... Acho que agora não tem muito... Deixa eu sair daqui do Bigfoot A partir daqui? pra mim você está no meio do loop nossa! quando você foi parar aí? ah, ele não pega... ah, você foi a pé aí? nossa, olha como que ficou! vai enroscar aqui, pera aí eu fiquei imaginando como que deve ser o... vai ser o Farm Simulator 2017 vamos lá tem aquelas bandeirinhas que eu faço aqui ah é lá da onde a gente partiu a corrida? não? acho que não, hein? também não sei galera, a gente vai encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo aí uma novidade aí no Farm Simulator aí eu nunca tinha corrido, cara mas eu até que achei top bem divertido um problema que escorrega demais então deixa o seu like aí compartilha esse vídeo aí com seus coleguinhas aí espero que vocês tenham gostado deixa os seus comentários se vocês gostaram de ver no canal falou? tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau! tchau, tchau! Obrigado.